E aí, tudo bem? Aqui é o Igor Pinheiro, do InovaCivil, e no vídeo de hoje eu quero trazer para você um conceito sobre informação dentro da gestão da engenharia civil, juntamente com o BIM. Então, vai ser um assunto em que eu quero falar um conceito que eu costumo repetir muito aqui no InovaCivil, sendo que é de extrema importância que você internalize esse tipo de conceito, porque vai poder ser utilizado em todas as áreas da construção. Então, se você gostou dessa ideia, se tem desejo de reduzir os erros, os desperdícios e as apagadas de incêndio a todo momento em sua obra, já clique em gostei, que esse bate-papo do BIM vai ser especial. Vai ser apenas nós dois. Então, eu decidi criar um vídeo realmente para que fosse algo bem leve, tranquilo, direto ao ponto sobre esse conteúdo. Então, clique em gostei, se inscreve no canal para que a gente possa chegar nos 30 mil inscritos nesse ano e rodar a vinheta. Então, bora lá! Eu sou o Igor Pinheiro, fundador do InovaCivil, e eu estou aqui para falar sobre um conceito muito importante que eu acredito que pode mudar a sua interpretação em muitos sentidos, quando é um âmbito de realização de gestão. Querendo falar sobre gestão, primeiramente eu quero falar um pouco da minha visão sobre gestão. Sempre quando eu pergunto a alguém ou quero entender mais sobre a definição das pessoas de gestão, vem a resposta de controlar coisas importantes. Então, você vai ter determinados recursos importantes e deve controlá-los. Mas, conforme o tempo foi passando, eu fui amadurecendo essa ideia, vendo em livros, vendo em cursos, que gerir não é gerir recursos importantes. Porque, por exemplo, o ar aqui, o nosso ar, ele é muito importante. Mas você faz a gestão de quanto ar você respira? Não, porque ele está em abundância. Mas, no momento em que você tiver uma quantidade exata de ar para ingerir, você vai começar a realizar a gestão. Por quê? Porque gerir é controlar recursos escassos. E é aí que vamos começar a introduzir essa ideia que eu quero trazer para você. No momento em que gerir é controlar recursos escassos, nós precisamos saber o que são recursos escassos. E para sabermos o que são produtos escassos, temos que saber o quanto é consumido daquele determinado recurso e o quanto ele ainda tem disponível. Porque aí a gente consegue traçar um plano, um planejamento. Porque nós temos métricas e índices daquele determinado recurso. E muitas vezes, em muitas gestões e controles, nós temos diversos recursos. E eles juntos formam um produto e temos que gerir um pouco de cada recurso. em uma obra, um recurso escasso tempo, um recurso escasso custo, um recurso escasso mão de obra, material. Enfim, existem vários recursos escassos. Sabendo disso, a gente tem que entender, tirar todas as métricas desses recursos escassos. Por quê? Se você não consegue medir, você não consegue gerir. De nada adianta você ter o controle perfeito de tudo, mas não estar medindo aquilo que está acontecendo. Então, se na sua obra você está conseguindo evoluir, mas não está medindo os seus recursos escassos, você não está gerindo. Porque a gestão, ela é baseada em controle, em número. Então, você vai gerir esses recursos escassos. Perfeito. Introduzindo esse conceito, agora vamos falar sobre a informação de todas essas métricas. Existem diversas formas da gente pensar em retirar informações. Formas mais robustas, formas mais simples, formas mais complexas. Enfim, dependendo do tipo de situação, você pode escolher a forma que vai tirar as métricas. Se você tem aqui 50 caroços de feijão, você pode simplesmente realizar a contagem. É muito simples e não deixa de ser efetiva. Porque você vai ter o número exato daquilo. Mas, quando começamos a entrar em recursos mais complexos, no obra, o custo de obra, a gente vai começar a ter que raciocinar outras formas que possam ser eficientes. Para saber exatamente, naquele momento, o quanto da obra foi já consumido, o quanto foi gasto, o quanto de tempo real foi realizado. Entendendo esse fato, a gente pode dizer que não importa se a sua forma de medir é simples ou é complexa. O importante é que ela seja o mais eficiente possível. Justo? Perfeito. Por quê? Se ela for eficiente, não tem problema ela ser uma forma antiga. Como, por exemplo, uma conversa. Uma conversa, para você trazer conteúdos para outra pessoa, ela é muito antiga, mas é muito eficiente. Então, existem coisas antigas e existem coisas ineficientes. Se a contagem, em determinada área, for algo eficiente, e mesmo você complicando, você não consegue trazer aquele mesmo padrão de qualidade, não adianta complicar. O feijão com arroz ainda funciona muito. Então, entendendo isso, que existem várias formas de tirar métricas para a gente realizar a gestão, porque a gente precisa medir, começamos a entrar no mundo das informações. E uma coisa que eu gosto de falar muito é que estamos começando a entrar da era da informação. A gente está saindo da era digital e entrando na era da informação. Por quê? Atualmente, a gente briga por dados, por informações. Uma indústria, ela consegue aumentar de tamanho em sua produção, simplesmente entendendo as informações externas do mercado e internas do próprio controle de gestão. Então, mesmo você mantendo a mesma tecnologia, mesmo você mantendo a mesma quantidade de pessoas, com qualidade de informações diferentes, você vai conseguir resultados melhores. Então, as informações, hoje em dia, estão ditando o rumo em que a sociedade está tomando. Tudo isso para eu começar a trazer o conceito por que o BIM está entrando tão forte na construção civil. É justamente por isso. Porque o BIM, ele traz uma forma simples de medir. Ele traz uma forma simples para você ter informação. Ele consegue unir vários recursos que são complexos de medir em um único modelo. Por isso chama Building Information Modeling, a modelagem da informação da construção. Então, a gente modela, transforma em algo mais simples de entender, uma informação completa da obra, de cronograma, de custo, de projetos. E com essas informações, a gente consegue realizar a gestão baseada no planejamento precisamente feito. Então, a metodologia BIM, ela está crescendo muito pelo fato de ajudar a você medir, metrificar e saber exatamente como, com aqueles mesmos recursos, você vai conseguir aumentar a sua produtividade. porque você tem informação de qualidade. Não adianta você estar avançando na sua obra, reduzindo o prazo, se você não consegue gerir um recurso chamado custo. Porque, às vezes, aquilo gera uma pressão no fluxo de caixa. Porque você está comprometendo muito a que aquele custo, aquele dinheiro, aquele capital seja entregue à obra. E esse fluxo de caixa pode complicar bastante a situação financeira das compras e de pagamentos da sua empresa. Então, de nada adianta você ficar pensando em adiantar a obra se você não tem essa informação. De nada adianta também você ficar querendo trazer a mesma gestão exatamente que nem o planejado se a situação mudou. Você tem que ter um ambiente de realização de medições para que a situação seja diferente da que na época era planejada. você tem a maleabilidade para que possa mudar o rumo determinado de sobra. Então, são esses pequenos aspectos que, quando você começa a entender o jogo da informação, começa a fazer sentido. Então, é por isso que o BIM ajuda tanto o gestor. Por isso que, dentro dos nossos cursos, dos nossos workshops, lá dentro do BIM Book, a gente fala tanto das oportunidades para determinados segmentos da engenharia civil e da construção. Por quê? Porque o BIM consegue transformar uma cadeia complexa de recursos em um modelo só, em um ambiente só. E isso traz exatamente um ápice de gestão para a sua obra. Então, basicamente, a gestão tem que ser realizada baseando números com números e sem subjetividade. Porque você alcançando esse nível, alcançando o nível de acabou subjetividade, eu vou comparar apenas o número de um ambiente A com o número de um ambiente B, realmente, uma análise de dados, aí você vai começar a ver um ganho de produtividade bastante. Gente, era esse recado que eu queria trazer aqui. Se você gostou dessa ideia, desse conceito, lembra que ele não funciona só para a construção. Se você for empreender, se você for realizar seus próximos projetos, se você quiser gerir sua própria casa, sua viagem, qualquer coisa, ele funciona muito bem. Porque esse é um pensamento de gerir recursos em geral. E esses recursos geridos da melhor forma aumentam a produtividade, sem necessariamente aumentar o custo. E essa é a importância de você ter as melhores ferramentas com mais eficiências ao seu lado. Eu não estou dizendo que, ah, Igor, se eu não usar a B na minha obra, eu não vou conseguir construir a obra? Vai. Só que você vai perder eficiência em gestão. Você vai estar trocando algo que funciona bem por algo que não está tão liso. Que funciona, mas você perde eficiência ao longo do processo. Então, basicamente, é isso. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal para a gente bater 30 mil inscritos. E se você gostou dessa viagem um pouco mais longe, comenta aqui abaixo, porque se você gostou, eu posso trazer mais bate-papos BIM nesse sentido. Tá bem? Então é isso. Um grande abraço. Eu te vejo no próximo Bate-Papo BIM. Até mais.